Eu vou mostrar para vocês como dar remédio para o gato. O Floquinho está com problema de urinar, mas já está melhorando o que está conseguindo fazer xixi. Então, a gente tem que dar remédio. Dar remédio para o gato é muito difícil. Então, a gente pega um pouquinho desse patei aqui. Ele já está raspando na minha perna aqui. Bota no patei, bota na mão. Vem, Floquinho, vamos comer, vamos. A comidinha de hoje. Isso, Floquinho, come. Isso, Floquinho. Come tudo. Aqui, ó. Vem, Floquinho. Vamos, Floquinho, vamos. Ih, ele não comeu não, galera, ó. Tentar que botar mais aqui e ver se ele vai comer. Ontem, ele comeu melhor. Hoje, ele já está desconfiando que tem remédio. Então, mas a gente está tentando. Vamos ver se ele vai comer. Toma, Floquinho. Floquinho. Come. Hoje foi um pouco mais difícil, pessoal, mas ele comeu. Eu tive que abrir a boquinha dele e segurar ele até não engolir, porque hoje ele não aceitou no patei. Ontem, ele comeu remédio de verme, ele comeu tudo, mas hoje ele não aceitou, mas ele comeu assim. Então, se você tem um gatinho, tenha paciência com o seu gatinho para dar o remédio para ele, porque ele precisa. Tchau. Tchau. Obrigado.